A vida é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Sua presença iremos sentir. A vida é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje, sábado da vigésima sétima semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 27 a 28. Ainda hoje, podemos aproveitar e vivenciar as alegrias da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse Feliz, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, Muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da Salvação Com toda certeza, deve ter sido algo indescritível ouvir Jesus, o verdadeiro Deus. Porém, a falar como o verdadeiro homem, a anunciar maravilhas de um novo reino, de uma nova forma de vida, de um Deus que é Pai e bondoso. Jesus fala de coisas da vida, de formas de se conduzir os relacionamentos, de reais e verdadeiros valores, das consequências das escolhas, enfim, coisas que ele mesmo havia vivido, ou visto, ou aprendido, ou experimentado, E se põe a revelar. Fala de verdades que talvez muitos até já conheciam, mas não tinham a coragem de aceitar, de tentar entender e de viver. Jesus fala de coisas do dia a dia que o povo humilde, em sua simplicidade, podia entender. Porém, com muita sabedoria e de um jeito que sua palavra chegava aos ouvidos, e ia além, transformava o coração, e ia mais além, até tocar no mais íntimo da alma. Imaginemos como Jesus causava grandes sentimentos naqueles que o ouviam, a ponto de tal reação. Como a desta mulher, que não se conteve levantando a voz, lá do meio da multidão, ela grita. Talvez de bem longe, pode nem sequer estar vendo a Jesus, só o ouvindo, e grita. Feliz o ventre que te trouxe, e os seios que te amamentaram. No grito da mulher se percebe a emoção, e a admiração pela palavra que Jesus proclamava. Sem dúvidas, palavra de Deus. Porém, ela reconhece que é anunciada por um homem, um filho gerado por uma mulher, amamentado, ou seja, sustentado, cuidado. Ela reconhece que a alegria desta mãe deve ter sido muito grande. E realmente, imaginemos a mãe de Jesus, e todos aqueles que puderam conviver com ele. Como desfrutaram de tamanha alegria. Alegria esta que só Jesus poderia proporcionar com sua presença. Jesus responde, não com desprezo as palavras do grito daquela mulher. De fato, aquilo que ela grita é uma verdade. Sua mãe, a Virgem Maria, é feliz. É a bem-aventurada. Como ela mesmo diz em seu cântico magnífica. Mas, o que a faz realmente feliz, é exatamente ter dito sim à vontade de Deus. Ter ouvido e obedecido a palavra de Deus por toda a sua vida. E isso, nós muito bem sabemos. E Jesus também sabe. A resposta de Jesus, na verdade, é para cada um que lá estava. E para povos de todos os tempos. E para nós, que temos a oportunidade todos os dias, ainda hoje, de saborearmos a sua palavra. A palavra de Deus. E de a pôr em prática. De fazermos dela nosso modelo de vida. E assim, vivendo e assim também, sermos verdadeiramente felizes. Um ótimo dia. Na paz do Senhor. Inscreva-se em nosso canal. E acompanhe todos os dias a homilia diária, com a meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal.